Dia 2 de janeiro de 2021, chuva abençoada em Tumiara, aqui na Mecântica do Tião, como vocês estão vendo, é aí um sabadão, primeiro sabadão de janeiro de 2021, aquela chuva, 5 horas da tarde, é isso aí galera, tá aí, tá prometendo chuva o ano inteiro, que começou a chover agora dia 1º, aqui em Tumiara, chuva abençoada, Altruvão, Mecânica do Tião, é isso aí galera, 1º de janeiro de 2021, primeira chuva,